O Superior Tribunal de Justiça decidiu que credor e devedor devem entrar em um acordo na escolha do banco privado que vai fazer o financiamento. Comprar a tão sonhada casa própria é um desejo de muitos brasileiros. E para adquirir um imóvel, muitos apertam as contas aqui e ali e recorrem a empréstimos e financiamentos. Mas algumas construtoras só oferecem uma opção de banco privado para contratar crédito. E muitas vezes não é a instituição financeira de preferência do consumidor ou aquela que oferece as menores taxas. E é aí que começa o problema. Para solucionar essa questão e desafogar o sistema judiciário, os ministros da Corte Especial do STJ aprovaram uma súmula que exige que credores e devedores façam um acordo sobre a escolha da instituição que vai financiar o imóvel. Os ministros decidiram que a exigência de acordo entre o credor e o devedor na escolha do agente fiduciário vale apenas para os contratos não vinculados ao sistema financeiro da habitação, regido pela Caixa Econômica Federal. Este advogado diz que a crise econômica e o grande número de ações envolvendo o tema colaboraram para o entendimento do tribunal, que vai servir de base para todos os demais julgamentos sobre o assunto. É um avanço e observando também os direitos do consumidor e principalmente aquilo que é mais vantajoso para as famílias que conseguem realizar o seu sonho, que é ter a casa própria. O enunciado será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ em fevereiro de 2017.